Música 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 Frumonas, daqui fala! Pessoal, boas! Yeah! Consegui inverter a minha entrada! Vai ficar agora assim para sempre porque fica mais interessante! Não vai nada! Brincadeira! E acessem o descrito 3 sejam bem vindos a mais um episódio de Eu acho que neste episódio eu vou simplesmente ao contrário falar! Ok, brincadeira! Eu não consegui falar isso, fazer isso É, portanto, vamos continuar Nós no último episódio descobrimos Oh! Não! Não! Vamos morrer por um lobo! Ah! Não! 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 Sai daqui! Maldito lobo! Anda cá! Não fujas agora! Nós no último episódio conseguimos descobrir que nós temos um controle sobre os lobos! Nós somos o Lubimonas agora! Na realidade! E está aqui muito sangue! Está aqui muito sangue mesmo! Ou sangue está aqui! Eu vou parar de falar ao contrário! O caminho da vingança! Tum Tum Tum! Ok! Mataram a nossa mãe a terceira vez! Será isso? Uau! Eu detesto aqueles! Pessoas horríveis! Ah! Mataram a mãe do nosso clã! Ou seja, mataram a nossa mãe três vezes! Não! Tão! Tão, irmão, dormindo! Os irmãos lutaram bem! Mas não são muito! Eu pensei que o TIE... Dê força! Não a imitabilidade! Me dá vida! Eu nunca senti nada como aquilo! Você deve ser cuidadoso! Respecite o poder do TIE! Prata deketan! Mas é certo! Tudo bem, não se preocupe sobre o poder do chá, a sério. O que é que fizeram Ubisoft? Não queriam DLC esquisitos, bizarros. Primeiro, matem a Arnold. E deixem a destruição aqui. E deixem a Washington. Você tem que sugerir. Mas eu não esqueço. Ninguém o fará. Ok, eu faço. A minha forma de manter os cutcinos interessantes, de certa forma, é fazer barulhos estranhos. Eu faço isso. Desculpa se alguém não gosta que eu fale durante os cutcinos. Deve estar um comentário nos comentários. Se é que isso faz algum sentido. Mas um comentário nos comentários é dizer Venom para de falar nas cutcinos. Ok, peço desculpa. Mas sinceramente eu tento não interromper as falas. Porque é interessante para alguns e não tão interessante para outros. Mas tento fazer as duas coisas. Para tentar agradar a todos, nunca é fácil agradar a todos. Mas eu tento ao máximo. E agora vamos ter que vingar a nossa mãe do clã. Porque isso é interessante. Mas aquela parte que eu disse de nunca é fácil agradar a todos é sempre verdade. Sei lá, é estranho. Mesmo quando o nosso vídeo é perfeito. E eu não estou a falar de um vídeo meu mesmo. Um vídeo de outra pessoa qualquer que eu acho que é perfeito. Vai ter sempre alguém que não gosta por alguma razão. Eu nunca entendi essa coisa. Mas vá-se lá entender. Ok, escuta disfarçado os soldados. Vou tentar não ser descoberto. Eu não sei se eu posso passar por ali diretamente ou se tenho que me esconder. Vou me esconder aqui nestes arbustos. Ok. Ah, exato. Nós temos o manto do lube. Não, enganei-me. Fui sem querer. Não. Não queria fazer isso. Yeah, mas matei alguém antes de ser... Antes da missão falhar. Mas que coisa mal feita. Sei lá. Eu não consegui utilizar o manto do lube. Eu não sei se... Deixem aqui ver rápido. Manto do lube. Está aqui. Objetivos opcionais. Não usar arbustos como esconderijo enquanto escutas. Ok. Vamos tentar ir para ali esconder. Para recuperar simplesmente este poder que nós temos. Ok. E agora vamos tentar recuperar. Não. Aqui não dá. Ah, rápido. Sai daqui. Ok. Temos que tirar. Ninguém me veja. Rápido. Recupera. Regenera. Eles estão ali à nossa frente e não me vêem. Que guardas incompetentes. Ok. Jum, 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 jum. Nós estamos a entrar agora na biblioteca de Hogwarts. Qualquer cara é o Manto? A Manto. A Manto. A Manto. A Manto. Estou a perder o manto. Não. Eu estou a perder o manto. Não. Eu vou ser descoberto. Eu vou ser descoberto. Eu vou ser descoberto. Ok. Não. Eu escondi-me. Eu estava bem escondido. Sério pessoal. Se existe uma missão. E vocês já sabem que eu já tinha falado antes. Mas se existe uma missão que eu detesto. Porque eu tenho que fazer pouco barulho. E por alguma razão eu também começo a fazer pouco barulho na realidade. Mas se existe um tipo de missão que eu odeio. No Assassin's Creed. É uma daquelas missões em que nós temos que ser completamente discretos. Não temos que fazer. Temos que ser like a ninja basicamente. Mas like a ninja no sentido em que não podemos fazer barulho nenhum. Não. Ok. Rápido. Pode ser que ainda consigamos fazer alguma coisa. Ok. Nice. Boa Pingu. Ok. Vamos só tentar entrar aqui rápido. A ver se eu consigo recuperar a nossa vida. Nice. Nove. E consegui finalmente pessoal. Eu não consegui fazer a missão opcional infelizmente. Mas. Agora nós temos que garantir que a escuta dos seguranças. Chega em segurança aonde quer chegar. Nós temos três minutos. Que ótimo. Portanto. É bom que nós comecemos a correr na neve. Até lá chegar. Claro. Ok. Só faltam 120 metros. Nós estamos quase lá. Provavelmente. Não estamos nada. Faltam 100 metros. Ok. Ataca a escuta e liberta os cativos. É fácil. Então. Ok. Ah rápido. Deixa aqui rapidamente passar para... Darts com... Não sei se eu utilizo darts envenenados. Vamos ao arco. Eu gosto mais do arco mesmo. Tum Deus. Tum M Música épica de fundo. Tum 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 Tum. Até a esta armada na neve é simplesmente horrível. Ok. Vamos chamar a matilha mas quando lá chegarmos... Ok, temos quase. Tum Tum Tum. Será que nós já podemos atacar alguém? Vamos tentar chegar mais perto Vamos fazer agora isto Ataca! Ataca! Ataca o outro! Nice! Ok, conseguimos atacar pelo menos dois Assim, de primeira Já não é mau Suponho eu, agora Só acabaste de acertar no cavalo O cavalo não teve culpa de nada Eu vou lutar sem armas Só para vocês verem que eu sou o BDS Agora já tenho uma arma E que não é minha, mas eu vou utilizar da mesma Quem é primeiro? Quem é que eu vi primeiro? Já foste Ficaste sem nariz e agora ficaste sem Sem nada Para com isso Seu Som Bernardo Ele tem ali uma Não, não Não vais acertar com essas armas Ok E bem E bem Eu não consigo matá-los Morre de uma vez Ok Yeah, mesmo na cara Acho que ele acertou no nariz Pelo menos limpei as vias nasais dele Ok Agora só falta este Não O que é que tu ias fazer? Bem Que morte mais cinemática Tanto que ela nem acabou A morte nem acabou de acontecer E no entanto passámos a uma cutscene Imediatamente Outra das coisas é que nós estamos rapidamente a aproximar-nos do final O próximo DLC Sim Mas como eu estava a falar o DLC Nós estamos quase a terminar eu acho O primeiro episódio Não tenho bem a certeza E o segundo episódio só vem daqui a um mês Basicamente É em Março Não estou enganado No meio de Março Portanto Vamos ficar muitos dias sem acesso à indescrição 3 No entanto Vai aparecer agora Tomb Raider Ou Tomb Raider Eu não sei como é que vocês pronunciam Se vocês quiserem Dizer como é que se diz da forma correta Porque eu não sei Há sempre alguém que vai dizer Está errado Mas se vocês quiserem dizer como é que se pronuncia Diga aí nos comentários Façam aí um T-U-M-B Uma coisa assim Um Tomb Raider E depois no entanto vai haver alguém dizer Ah, ao menos escreve da forma correta Ok, vou parar com isto Mas Mas é isso Vai em Tomb Raider Vai aparecer também Biosho Rock Infinite Vai aparecer Ah, Lego City Undercover Que é um jogo que eu estou muito à espera Que vai sair para a Wii U E Não sei mais E claro Beyond Two Souls Esse é o jogo que eu mais espero Este ano Pode não ser O mais aguardado de todos Pode ser É por exemplo GTA V Não sei Mas para mim É Beyond Two Souls Vai ser completamente épico Se vocês não assistiram àquela Como é que eu vou subir isto? Eu acho que vou fazer simplesmente isto Anda cá Maldito louco Anda cá Não sei se vocês assistiram àquela conferência da Playstation Ou da Sony É a mesma coisa O Beyond Two Souls vai ter cerca de 30 mil polygons Ou poligónios Se nós traduzimos diretamente E isso significa o mais mínimo detalhe Que vocês possam imaginar Heavy Rain Que vocês conhecem por ter um enorme detalhe Tem cerca de 15 mil Depois da mesma criadora Heavy Rain Eles lançaram o Kara Que é um género de um teste para um motor de jogo Tinha 20 mil polygons Que também já é bastante E já é bastante mais do que Heavy Rain E no entanto O Beyond Two Souls Que é da mesma criadora de Heavy Rain Para quem não conhece Ou não sabe o que eu estou a falar É um jogo que eu trouxe aqui ao canal E que eu adorei Mas Beyond vai ter 30 mil polygons Polygons Polygónios E isso Meus caros Fenonásticos É muito poligónio É muito detalhe São queijos muito bons Mas eu tenho lobos Ah Ah Obrigado irmã Karnevskowski Eu não sei o nome dela Na realidade Acabei de inventar Ela chama-se Karnevskowski E os cães de guarda Podem interromper o poder do manto de lube Ok Se eles ladrarem Mata o cão de guarda Ah Isto é um tutorial No jogo Que coisa mais estranha pessoal No entanto Nós vamos terminar por aqui No próximo episódio Eu vou continuar Eu peço imensa desculpa Vocês estavam imensamente à espera Mas eu tenho trazido Todos os episódios Ah Todos os dias Um novo episódio De Assassin's Creed 3 E é para dar tempo A todos assistirem E tudo mais Portanto Eu espero que vocês Compreendam isso Anda cá maldito cão Eu vou ter que matar Toma Yeah Não fui detado Mas é isso Muito obrigado pela vossa companhia Se vocês não assistiram Eu de manhã Coloquei o final de A caixa O link vai ficar aí Na tela Alguras E na descrição E eu recomendo Vão lá ver Se vocês não viram ainda Portanto É isso Muito obrigado por assistirem Um abraço E até à próxima E até à próxima E aí 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 E aí